Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica de domingo. Essa justiça brasileira de vez em quando faz cada confusão, né? Prende e solta. Pôs em liberdade um dos traficantes mais perigosos do Brasil ligado ao PCC de São Paulo, André do Rap. O cara estava preso. Mas aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, mandou soltar. O elemento não teve dúvida. Ah, é pra soltar, então. Tchauzinho, André do Rap. Percebendo a mancada, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, falou assim, não, tá colocando a sociedade em risco. Quero que prenda de novo. Mandou prender o André do Rap. Aí eu pergunto, onde estaria o André do Rap, hein? Bom, falaram, falaram que o sujeito estaria a essa altura do campeonato no Paraguai. Se escafedeu. E agora? Alguém precisa avisar o André do Rap que o ministro Luiz Fux mandou ele voltar pra cadeia. Será que ele vem? Como diria o ministro Marco Aurélio, que mandou soltar, tempos estranhos. Tempos estranhos. Boa semana, curta o feriado.